Fala rapaziada do Legasulina, você também meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o Henrique Assis aqui com vocês. No vídeo de hoje, galera, vamos conversar bastante aí sobre o Pouso Alegre, né, nosso adversário de amanhã. Também a gente vai conversar aí sobre o atacante que se ofereceu para o Clube do Remo, a gente vai conversar um pouco sobre isso também, que história é essa aí. E a gente vai falar muito sobre o time do Remo que vai enfrentar amanhã o Pouso Alegre, tá, pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, antes eu peço para você se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixando a marca aí 33 mil inscritos, 4 camisas do Clube do Remo para vocês, já deixa seu like, compartilha os nossos vídeos. É importante o conhecimento do nosso canal, sempre comentando e compartilhando. Acho que hoje ou amanhã a gente bate os 33 mil inscritos, tá, isso é muito importante, uma marca aí expressiva e absurda, mais uma aí que o legado vem atingido aí, né. Esse vídeo, galera, é patrocinado aí pela Poder Esportes. Você quer apostar amanhã no Clube do Remo? Você quer fazer sua fézinha amanhã no Leão? Então clica aqui no primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro, vai te levar para essa aba aqui, você preenche ela toda, completa, tá. E aí, meu amigo, depois que você preencher, você verifica sua conta e faz seu primeiro depósito via Pix. Depósitos entre R$50 a R$300, você tem um bônus aí de 100%. Acima de R$300, você vai ganhar um bônus sim, mas ele será mantido de 100%. Leia o regulamento para você saber como utilizar o bônus. E é importante também que você cadastre seu CPF na questão para receber o seu Pix, tá, para receber os seus ganhos lá na Poder Esportes. Você não vai ter problema, vai cair praticamente instantaneamente na sua conta, então é importante que você faça. Se você não tem o Pix, que eu acho muito difícil, se você não tem o seu CPF cadastrado no Pix, cadastre-se aí, que ajuda bastante também a galera da Poder Esportes. Principalmente você a receber o seu dinheiro aí, os seus proventos que você tem a receber, tá bom? Então, meus amigos, cadastre na Poder Esportes e experimente aí a emoção de vencer com a Poder Esportes. Então, meus amigos, semana longa, bora para o vídeo. Bom, galera, bora começar falando aí sobre o Pouso Alegre, né, porque amanhã o Clube do Rêmio vai enfrentar o Pouso Alegre que está se reforçando aí. Aliás, é bem interessante a gente ver aí os reforços do Pouso Alegre, né, porque contratou dois jogadores aí revelados em times grandes, que foi um da base do Corinthians e outro da base do Grêmio. E também emprestou aí o meia Claudinho do Cruzeiro. Então, o Pouso Alegre também vem se reforçando, o time estava mal das pernas da competição, se recuperou na última rodada quando venceu o Figueirense fora de casa por 2x1. Então, o Pouso Alegre também vem de uma grande vitória fora de casa, assim como o Remo. E é interessante a gente avaliar também que o Pouso Alegre, apesar dele estar vindo, né, ele estava vindo de resultados negativos, o time aí é um time bem modesto. Aliás, é um dos times mais modestos da competição, acredito que seja um dos cinco elencos mais baratos da competição. E vai se reforçar dessa maneira, né, pedindo ajuda aí dos clubes maiores, principalmente ali os irmãos de Minas. O técnico do Pouso Alegre, vocês conhecem muito bem, é o Roger Silva, tá, aquele mesmo que jogou no Botafogo, jogou no Corinthians, jogou em vários outros clubes aí, foi artilheiro na Ponte Preta, ótimo jogador, ótimo centroavante, né, ele se aposentou recentemente, e aí é o treinador do Pouso Alegre. O Pouso Alegre tem 11 pontos e está a 3 pontos do clube do Remo. Se o Remo vencer amanhã, por qualquer resultado, o Remo ultrapassará o Pouso Alegre. Claro, vai ficar empatado ali o número de pontos com o Pouso Alegre, o Remo hoje tem 8 pontos, e aí o critério, o primeiro critério ali é a vitórias, mas o Remo vai ali se igualar no número de vitórias e depois vem o saldo de gols. E aí o Remo tem hoje um saldo de menos 2, se eu não estou enganado, o Pouso Alegre tem menos 1. Remo vencendo por qualquer resultado, né, por exemplo, se vencer por 1x0, vai se inverter, o Pouso Alegre vai ficar com menos 2 e o Remo vai ficar com menos 1. E aí é importante também, se o Remo, primeiro é importante vencer, né gente, primeiro é importante vencer, depois verificar se a situação de saldo de gols, inclusive o Remo venceu por 2x0, foi o primeiro placar que o Remo conseguiu fazer por 2 gols de diferença, aliás, foi o primeiro jogo nessa Série C que o Remo conseguiu fazer 2 gols na partida, né, o Remo só conseguia, só tinha feito no máximo 1 gol. E a gente sempre fala, né, o começo do Remo foi muito ruim na competição, senão o Remo estaria ali fazendo uma campanha até regular e razoável, e amanhã o empate não seria um resultado ruim contra o Pouso Alegre lá em Minas Gerais. Mas o Remo precisa sim entrar focado e buscar a vitória. Sobre o time do Remo, o Remo vai enfrentar o Pouso Alegre com praticamente o mesmo time que iniciou o duelo ali contra o Aparecidense, a Aparecidense no caso. Os reforços já estão no bid, tá, só que só vão jogar contra o Figueirense. Sobre esse duelo contra o Figueirense, teve uma mudança, a gente vai falar daqui a pouco. Mas, nesse confronto aí, o Remo deve repetir a mesma equipe e praticamente levou o mesmo time que levou para o confronto lá em Aparecidense, né. Para mim é interessante, né, o Catalar vai dar aí continuidade, é um bom trabalho. Para mim foi o melhor, a melhor partida do Remo nessa Série C foi contra a Aparecidense, porém, muitos torcedores diminuem um pouco mais essa derrota justamente pelo adversário, né. O Aparecidense anda mal das pernas também, a lanterna da competição ali, né, e perdeu para a gente em casa. O Remo dominou, foi dominante praticamente o jogo todo, mas a gente tem que também olhar o copo meio cheio e meio vazio. O Remo jogou bem em méritos também do Clube do Remo. O time de amanhã que deve entrar em campo, Vinícius no gol, Lucas Marques na direita, a dupla de zaga Diego, o Ivo e o Diego Guerra, lateral esquerda, o Leonan deve ganhar a vaga do Kevin, tá. Pelo que eu fiquei sabendo aí, essa vai ser a única mudança no time titular do Remo. Vamos ver, né, se o Leonan... Porque para mim, cara, o Leonan é muito melhor que o Kevin, né. O Kevin é um jogador aí fraquíssimo, a gente pode falar assim, é desprovido tanto de questões ofensivas como questões também defensivas. O Leonan, pelo menos ofensivamente, ele é um cara muito bom, né, a gente sabe da qualidade do Leonan. No meu campo aí, o Shoa, mantido, né, junto com ele ali, o Pablo Roberto e mais à frente deles, o Rodriguinho. Muriqui, Pedro Vitor e Fabinho aí, inclusive, Pedro Vitor, esses dois últimos aí, fizeram os dois gols do Clube do Remo aí no último jogo. Então, vão ser mantidos aí no time titular. Fabinho que vai ganhar duas concorrências aí. Já tinha um Canu, né, que não era, assim, uma concorrência tão de peso, assim, a gente pode falar, mas agora vai ganhar, né. Vai ter aí o Elton e também o Rafael Silva aí como concorrentes por Fabinho, né. Então, ele ficou com o Fabinho aí, deva perder espaço nesse time do Remo. Vamos ver, né. Vamos ver, quem sabe o cara não comece também a brocar aí, fazer um monte de gols. A gente vai torcer para isso, para que isso aconteça aí, né, e que ele continue ajudando a nossa equipe. Antes da gente falar aí, né, sobre o jogador aí que se ofereceu para jogar no Clube do Remo, eu quero aqui, meu amigo, deixar o recadinho aqui da Jumper Soluções. Você já foi na Jumper Soluções? Ainda não? Então, chama aí a galera da Jumper Soluções. Telefone aí na tela para você. Entre em contato. Você vai ganhar uma camisa do Clube do Remo dessa temporada. Se você fechar aí o seu contrato com a Jumper Soluções, então entre em contato aí com a Jumper Soluções, tá bom? Esse vídeo é patrocinado aí, meus amigos, pela Ediótica. Se você não foi na Ediótica, telefone da Ediótica aí na tela para vocês. Entre em contato com a galera da Ediótica aí. As maiores lentes e armações você encontra na Ediótica, aquele preço especial. Também esse vídeo é patrocinado pela S2 Veículos. Se você não foi na S2 Veículos ainda, quer ganhar aí, meu amigo, mil reais de desconto na compra do seu veículo. Entre em contato com a galera aí da ST2 Veículos. E esse vídeo também, galera, é patrocinado aí pela Clínica Andrade Rego. Telefone da Clínica Andrade Rego tá aí na tela para você. Faça uma visita para a Clínica Andrade Rego, tá? Você vai aí ganhar um desconto por ser inscrito aqui no Legado. Coloque lá, né? Sua lente de contato. Coloque implante também, se você quiser colocar o implante. Se tiver também precisando, né? Coloque implante dentário. Desconto aí por ser inscrito no canal. E claro, meu amigo, tá? Um atendimento super especial lá na Clínica Andrade Rego. Bora falar agora, né? Sobre o jogador aí que se ofereceu para o Clube do Rego. Antes, eu gravei um vídeo e eu vou soltar lá no Legado Azulino TV. Nosso canal Segundário. Se você não se inscreveu ainda no Legado Azulino TV. A gente vai postar vídeos praticamente todos os dias lá. Então já se inscreve no Legado Azulino TV, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Para você se inscrever lá e dar essa moral para a gente. Até para a gente chegar aí, meus amigos, aos 6 mil inscritos. Se eu soltei uma camisa para você lá também. Vai ter muito vídeo bacana lá, tá bom? Eu falei um pouco sobre o Guilherme Pira. Situação do Guilherme Pira. O motivo principal dele não ter assinado o Clube do Remo. Vai lá, o vídeo está bem maneiro, tá? Outro jogador aí, ao contrário do Guilherme Pira. Que parece que recusou o Remo. Esse jogador disse que se o Remo entrar em contato com ele. Ele vem. O Remo fez a proposta e ele vem. Foi o que ele disse. Eu estou falando sim do Eric Bahia. Inclusive eu falei ontem sobre isso. Quem me passou esse print foi um torcedor. Que entrou em contato hoje com o Legado no Instagram. Ele falou, eu falei com ele. Ele me mandou o print mesmo, tá? Está aí na tela para você a conversa aí. E o Eric Bahia falando, né? Que se o Remo entrar em contato com ele, ele sabe. A grandeza do Remo, né? E para ele seria a oportunidade. Oportunidade de ouro aí. Um jogador que vem jogando muita bola. Será que não seria interessante trazer esse jogador pelos números que ele vem? E também é um jogador jovem, 28 anos. A gente precisa de um ponto esquerda. O cara já deu sinal verde para a negociação. O que a diretoria do Remo está esperando para contratar esse jogador? Ah, tem que falar com o Iporá e tal. Tem que ver, cara. A situação, né? O cara não quer vir? Se o Remo entrar em contato com ele, ele não vem? Então entra em contato, então, cara. Se o Remo não conseguir tirar um jogador do Iporá, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, né? Aposenta aí essa galera aí. Façam pelo menos uma coisa útil. Ele vai dar certo. A chance dele dar errado, para mim, são menores do que a do Elton, por exemplo. Porque os números dele são muito bons. Ah, ele pode sentir o peso da camisa? Claro que pode. Óbvio, ele joga no Iporá. Vai sentir ali. Mas ele pode também, né? Aproveitar, pegar essa situação da pressão e ir ao favor dele. Entendeu? É isso que eu penso também. Eu não penso só na questão negativa. Eu penso também no lado positivo. E se o cara quer vir, e vocês mesmos da diretoria falam isso, joga no Remo quem quer. O cara não quer jogar no Remo? Então entra em contato com ele, cara. Nós estamos precisando de um ponto esquerdo. Ele pode ser essa solução aí para a gente. Eu estou tentando ajudar, cara. Eu estou tentando ajudar. Aliás, desde quando eu criei esse canal aqui, o que eu mais tento é ajudar vocês aí. Ah, você critica a gente. Claro, só fazem merda. É óbvio que eu vou criticar. É óbvio. Eu vou ficar passando pano aqui, não. Já tem muita gente passando pano para vocês. A gente está tentando aqui ajudar, cara. Para mim é tão ruim quanto para vocês o Remo na Série D. Para mim é tão ruim. E para mim é muito bom, também assim como para vocês, o Remo na Série B do Campeonato Brasileiro. E esses reforços que chegaram aí não são suficientes. E são bem, posso dizer assim, bem duvidosos, né? Esses reforços aí. Então é um jogador interessante. Se eu fosse vocês aí, iria atrás da diretoria do Clube do Remo. Deixa aí seu comentário. Eu quero muito saber sua opinião, tá bom? Aí o que você acha sobre a contratação do Eric Bahia. Se você não sabe quem é esse jogador, dá uma pesquisada aí que você vai ver os números dele, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.